A Turismo São Jerônimo direto de Campos e o Jordão O bom da vida é viajar Aos poucos assim nós vamos percorrendo todo o Brasil É a empresa turística que mais cresce no Brasil E visite assim a nossa página www.turismogeronimo.com Ou a nossa página no Facebook assim Turismo São Jerônimo Estamos crescendo assim bastante, viu? E espiritualidade já somos a maior do Brasil É a Turismo São Jerônimo junto com você É e vai cantando assim É o Dini, você é todo desafinado, viu? Chuva de prata que cai sem parar E aí como é que é o restante? Quase me mata de tanto esperar É quase me mata de esperar e eu tô matando você É claro que eu não tô matando É e vai olhando assim, é bem formoso, viu? É vai olhando assim É vai apreciando como é bonito, não é? É a queda d'água assim Temos a queda lá em cima E aí nós temos assim as araucárias E temos assim várias coisas assim É, a gente vai assim Conversar assim É o Romão, não é? É o Guia Turístico Que tá com a Turismo São Jerônimo No dia de hoje 31 de agosto É, não é agosto de você não É assim Mas é muito bom tá aqui, viu? É um lugar assim formoso É com o melhor ar assim pra você respirar E vibrar assim dentro do pulmão Bastante ar assim pra você Então ele vai falar um pouco assim pra gente É sobre as coisas que tem aqui, viu? É, então assim vamos pedindo licença E você vai ficando assim com a gente com a Turismo São Jerônimo Bom dia a todos Sejam bem-vindos a Campos do Jordão Aqui nós estamos na Cachoeira Duchas de Prata Um dos principais polos turísticos da cidade Aqui é onde os turistas vêm pra se banhar E pra fazer suas compras no comércio de Campos do Jordão Acima aí tem um mini arborismo Que são duas pontes e uma tirolesa E a Cachoeira propícia para retratos E para se tomar um banho na cidade também Isto é, no verão, né? Que nessa época a água tá bem gelada A média de 3 graus de temperatura Essa aguinha que vocês estão vendo aí É, então vamos mostrar assim, né? Olha a tirolesa lá, viu? É, você não vai cair não Porque é tudo feito assim Com organização É, olha só lá, né? Olha, vai vendo assim, viu? É adrenalina pura Você vai ficando com a gente Pelo link da Turismo São Jerônimo Turismo São Jerônimo O bom da vida é viajar